Da Univali estão estudando o aparecimento de animais marinhos nas praias da região. Na última terça-feira, dia 30, frequentadores da praia do Araçá, em Porto Belo, se depararam com uma baleia morta, encalhada. A baleia era um minque anã, considerada uma das menores do mundo. Ela tinha 3 metros e 60 e era um macho. O animal estava boiando em um costão próximo à praia. E com o auxílio de um barco de pescadores e também da fundação municipal, a baleia foi levada até a praia do Baixo. O animal estava em bom estado de conservação e foi levado para o Museu Oceanográfico da Univali, onde os pesquisadores farão um estudo para saber o que teria causado a morte do animal. A gente agora vai buscar, a gente tem amostras que a gente vai mandar para uma série de laboratórios para fazer análise microscópica, ou análise estopatológica, análise de fungo, de contaminação, para a gente tentar entender como estava a saúde desse animal e também se ele tem uma causa mais específica de morte, uma causa aguda, algo que levou ele à morte naquele momento. Tanto a baleia quanto outros animais marinhos que vêm aparecendo em nossa região ou são próprios da área ou estão de passagem, o que torna isso mais comum. Os pesquisadores agora estão fazendo o catálogo desses animais para ter um controle mais eficaz. Se as ocorrências estão ficando mais frequentes, isso é realmente uma dúvida que nós pesquisadores também temos. Antes nós não tínhamos um monitoramento tão sistemático da costa, dos animais que ocorrem na nossa costa. Hoje nós estamos com esse monitoramento sistemático e aquela velha história, quem procura acha. Então a gente está achando mais ocorrências do que se relatava há um período atrás. E quando encontrar algum desses animais marinhos na praia, você precisa ter muito cuidado, seja para tirar foto, filmar ou às vezes até na intenção de ajudá-la a voltar para a água. Às vezes esses animais estão apenas querendo descansar para depois voltar ao seu habitat natural e com a presença de tantas pessoas, fica muito agitado. A gente sempre orienta a ter cuidado, sim. São animais silvestres, animais selvagens, então eles não estão acostumados com a presença de pessoas. E eles geralmente saem da água, no caso dos pinípedos, dos elefantes, lobos, leões marinhos, eles saem da água para descansar. Então nem sempre eles estão debilitados. Eles podem estar só cansados e procuram uma região para descansar. E as pessoas às vezes, no intuito de, na curiosidade, chegam muito perto do animal, isso deixa ele muito agitado, estressado, e ele acaba voltando para a água, não consegue descansar, que era o ideal para ele. O coordenador ainda lembra que se tratam de animais selvagens, que podem acabar machucando e em casos mais graves até matando uma pessoa, além de transmitir doenças. Por isso, se avistar um animal marinho onde você estiver, acione os pesquisadores do projeto de monitoramento de praias no telefone 0800-642-3341.